A Duda A Duda que é a maior inimiga da fé Qual é a maior inimiga da fé? A Duda Assim como Deus por meio de sua palavra Produce fé Que é certeza, seguridade O diabo Há lutado e promovido A Duda Assim como a fé Produce vida A Duda produce morte